Colou, desse jeito, salve Brasil, pode crer, convenci você, tamo junto Vai segurando moleque, e aí povão? A oposição dançou, é nóis, todo mundo apelou hein Colou, o nosso marketing foi show, foi show, chupa quem não me apoiou Brigou, à toa no Face negou, a eleição acabou, esquece o que passou Ó minha pátria amada ou atrada, eu podia vencer ou não A gente só ganha eleição com muita baixaria e apelação Filma gente em becos e vielas, e agarrados por fãs em uma favela Após tantos debates, que tem mais mentiras do que dentro de uma novela Política aqui não é bela, quem não joga o jogo não se dá bem nela Difícil saber quem é bom, porque bons e vilões estão na mesma panela Todo candidato é ator, ao fim do mandato eleitor Se eu merecer um dez com louvor, agradeça ao nosso senhor Tchau Tchau Tchau